O animal estava em uma caixa de papelão com pouca circulação de ar. A Polícia Militar de Meio Ambiente foi acionada e descobriu que o réptil havia sido transportado de São Paulo para a capital mineira. O bicho foi levado para uma clínica veterinária e deve ser encaminhado para o Instituto Estadual de Florestas. O lagarto é da espécie gecko, muito comum na zona geográfica que vai do Irã ao norte da Índia. Segundo a polícia, não havia ninguém no endereço do destinatário. A punição para esse tipo de crime é de seis meses a um ano de prisão. Os autores ainda podem ser multados entre R$ 500 e R$ 5 mil.